Alô, peste, alô. Peste, alô. Muito bem, vamos hoje entender um pouco o que vem a ser então a dialética hegeliana, né, que compõe a tese, antítese e síntese. Tese. Uma tese, principalmente, posição do grego, tesis, é uma proposição intelectual. Hoje é principalmente o trabalho acadêmico que apresenta o resultado de investigação complexa e aprofundada sobre tema mais ou menos amplo, como abordagem teórica definida. É um texto que se caracteriza pela defesa de uma ideia, de um ponto de vista, ou então pelo questionamento acerca de um determinado assunto. O autor do texto dissertativo trabalha com argumentos, com fatos, com dados, que utiliza para reforçar ou justificar o desenvolvimento de suas ideias. A tese é um documento essencial para a obtenção do grau mestre, doutor, livre docente ou professor titular. Deve revelar a capacidade de seu autor em incrementar a área de estudo que foi alvo de suas investigações, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. Seus itens basilares são revisão de literatura, rigor na argumentação e apresentação de provas, profundidades de ideias e avanço dos estudos na área. Um fator que caracteriza a tese é a originalidade. É elaborada sob a coordenação de um orientador, quando se trata de uma tese de doutorado em geral. A tese é produção de cerca de 200 páginas, podendo variar bastante esse número. É o trabalho final do curso de doutorado, elaborado depois de cursados os respectivos créditos e feita a pesquisa correspondente. Nesses casos, é desenvolvida sob a assistência de um orientador acadêmico, é o trabalho autônomo de pesquisador sênior. Quando se trata de livre docência, o acesso à titularidade é defendida publicamente perante bancas de cinco ou mais doutores. A tese deve revelar a capacidade do pesquisador em sistematizar o conhecimento, revelando a capacidade do doutorando em fornecer uma contribuição para a ciência, primando pela originalidade. É comum empregar a locução adverbial em tese, quando se pretende fazer referência a uma afirmação hipotética, ou seja, que não se tem comprovação prática, apenas em teoria. Antítese. Antítese é uma figura de linguagem, figuras de estilo, que consiste na exposição de ideias opostas, ocorre quando há uma aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Esse recurso foi especialmente utilizado pelos autores do período barroco. O contraste que se estabelece serve essencialmente para dar uma ênfase aos conceitos envolvidos, que não se conseguiria com a exposição isolada dos mesmos. É uma figura relacionada e muitas vezes confundida com o paradoxo. Várias sínteses, várias antíteses, podem ser feitas através de amor e ódio, sol e chuva, paraíso e inferno, deus e diabo. A antítese é a figura mais utilizada no barroco, estilo de época conhecido como arte do conflito, em que também há a presença de paradoxos, por apresentar oposições nas ideias expressas, podemos entender como uma tese contrária. Embora não se trate do mesmo paradoxo científico, aqui trata-se de se asseverar algo por palavras contrárias, quando a linguagem corrente não tem força de expressão, devido à previsibilidade de palavras que se tornaram corriqueiras. A antítese é também um dos três elementos da dialética hegeliana, tese, síntese, desculpa, tese, antítese e síntese. Exemplos. E onde queres tortura, mansidão. E onde queres bandido, sou herói. Caetano Veloso. Residem juntamente no teu peito, um demônio que ruge e um deus que chora. Olavo Bilac. Meus olhos andam cegos de te ver. Flor bela espanca. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente e estou sentindo frio. Renato Russo. Uma menina me ensinou quase tudo o que eu sei, para quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Renato Russo. Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Cazuza. Será que eu sou medieval? Baby, eu me acho um cara tão atual na moda da nova Idade Média. Cazuza. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Humberto Jessinger. Fácil falar, fazer previsões, depois que aconteceu. Humberto Jessinger. Mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes. Do riso se fez o pranto. Vinícius de Moraes. Ele a amava, ele a odiava. Hoje fez sol. Ontem, porém, choveu muito. Você é meu doce e meu sal. Você é o mel que amarga a minha vida. Era, através do sono, que ele se mantinha bem acordado. Juliano Fratim. Ela é a poetisa de seus livres condenados. Juliano Fratim. Dialética. Dialética. 1945. Dialética do grego, dialéctique. Dialéctique. Ou terre. Pelo latim, dialéctica. Ou dialéctice. Dialéctique. É um método de diálogo. Desculpa, às vezes cansa um pouco, gente, a vista, a voz. Cujo foco é a contraposição e contradição de ideia, que leva a outras ideias e que tem sido um tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos. A tradução literal de dialéctique significa caminho entre as ideias. Aos poucos passou a ser a arte de, ou no diálogo, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de definir e distinguir claramente os conceitos envolvidos na discussão. Então, também conhecida como arte da palavra. Aristóteles considerava Zenão de Eleia, aproximadamente 490 a 430 a.C., o fundador da dialética. Outros consideravam Sócrates, 469 a 399 a.C. Um dos métodos dialéticos mais conhecidos é o desenvolvido pelo filósofo alemão George Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 a 1831. Visões sobre a dialética. O conceito de dialética, porém, é utilizado por diferentes doutrinas filosóficas e, de acordo com cada uma, assume um significado distinto. Para Platão, a dialética é sinônimo de filosofia. O método mais eficaz de aproximação entre as ideias particulares e as ideias universais ou puras. É a técnica de perguntar, responder e refutar que ele teria aprendido com Sócrates, 470 a.C., 399 a.C. Deve procurar atingir o verdadeiro conhecimento partindo do mundo sensível e chegando ao mundo das ideias. Pela decomposição e investigação racional de um conceito, chega-se a uma síntese que também deve ser examinada num processo infinito que busca a verdade. Aristóteles define a dialética como a lógica do provável do processo racional, que não pode ser demonstrado. O provável é o que parece aceitável a todos ou a maioria, ou aos mais conhecidos e ilustres, diz o filósofo. O alemão Immanuel Kant retoma a noção aristotélica quando define a dialética como a lógica da aparência. Para ele, a dialética é uma ilusão, pois baseia-se em princípios que são subjetivos. O método dialético possui várias definições, tal como a higeliana e a marxista, entre outras. Para alguns, ele consiste em um modo esquemático de explicação da realidade, que se baseia em oposições e em choques entre situações diversas ou opostas, diferentemente do método causal, no qual se estabelecem relações de causa e efeito entre os fatos. Exemplo, a radiação solar provoca a evaporação da água. Esta contribui para a formação de nuvens, que por sua vez causa as chuvas. O modo dialético busca elementos conflitantes entre dois ou mais fatos para explicar uma nova situação decorrente desse conflito. O método dialético, ou seja, a filosofia, descreve a realidade e a reflete, portanto. A dialética busca não interpretar, mas refletir acerca da realidade. A dialética é a história das contradições em alemão. Aufheben significa supressão ou supra-sunção e, ao mesmo tempo, manutenção da coisa suprimida. O reprimido ou negado permanece dentro da totalidade. Esta contradição não é apenas do pensamento, mas da realidade. Então, tudo está em processo de constante dever. História da dialética. Até hoje não foi definido quem teria sido o fundador da dialética. Alguns acreditam que tenha sido Sócrates e outros, assim como Aristóteles. Acredito que tenha sido Zenão de Eleia. Na Grécia antiga, a dialética era considerada a arte de argumentar no diálogo. Atualmente é considerada como um modo de pensarmos as contradições da realidade. O modo de compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente transformação. Desde a Grécia antiga, a dialética sempre encontrou quem fosse contra, como Parmênides, mesmo vivendo na mesma época do mais radical pensador dialético Heráclito. Para a compreensão do tema, o autor passa por vários itens, começando pelo trabalho. Heráclito foi o pensador dialético mais radical da Grécia antiga. Para ele, os seres não têm estabilidade alguma, estão em constante movimento, modificando-se. É dele a famosa frase, um homem não toma banho duas vezes no mesmo rio, porque nem o homem nem o rio serão os mesmos. No século XX, Osho Rajneesh, nascido na Índia, retoma o pensamento de Heráclito sobre a dialética com a publicação do livro A Harmonia Oculta, discursos sobre os fragmentos de Heráclito. Porém, na época, os gregos preferiram acreditar na metafísica de Parmênides, a qual pregava que a essência do ser é imutável e as mudanças só acontecem na superfície. Esse pensamento prevaleceu por atender aos interesses da classe dominante. Na época, para sobreviver à dialética, precisou renunciar às expressões mais radicais, conciliando-se com a metafísica. Depois de um século, Aristóteles reintroduziu a dialética, sendo responsável, em boa parte, pela sua sobrevivência. Ele estudou muito sobre o conceito de movimento, que seriam potencialidades, atualizando-se. Graças a isso, os filósofos não deixaram de estudar o lado dinâmico e mutável do real. Com a chegada do feudalismo, a dialética perdeu forças novamente, reaparecendo no renascimento e no iluminismo. A dialética hegeliana é idealista, aborda o movimento do espírito. A dialética marxista é um método de análise da realidade que vai do concreto ao abstrato e que oferece um papel fundamental para o processo de abstração. Então, Engels retomou em seu livro A Dialética da Natureza, alguns elementos de Hegel, concebendo a dialética como sendo formada por leis. Esta tese será desenvolvida por Lenin e Stalin. Por outro lado, outros pensadores criticarão ferrenhamente esta posição, qualificando-a de não marxista. Assim se instaurou uma polêmica em torno da dialética. Dialética e trabalho Como trabalho surge a oportunidade de o ser humano atuar em contraposição à natureza. O homem faz parte da natureza, mas com o trabalho ele vai além. Para Hegel, o trabalho é o conceito-chave para a compreensão da superação da dialética, atribuindo o verbo suspender com três significados. Negação de uma determinada realidade, conservação de algo essencial dessa realidade e elevação a um nível superior. Mas Marx criticou Hegel, pois Hegel não viveu nessa realidade, mas apenas em sala de aula e bibliotecas, não enxergando problemas como alienação nesse trabalho. Na ordem, a segunda contradição é justamente essa alienação. O trabalho é a atividade na qual o homem domina. As forças naturais criam-se mesmo e tornam-se seu algoz. Tudo isso deve à divisão do trabalho, propriedade privada e o agravamento da exploração do trabalho sobre o capitalismo. Mas não são apenas os trabalhadores que foram afetados. A burguesia também, pela busca do lucro, não consegue ter uma perspectiva totalizante. Dialética e totalidade. A visão total é necessária para enxergar e encaminhar uma solução a um problema. Hegel dizia que a verdade é o todo. Que se não enxergarmos o todo, podemos atribuir valores exagerados a verdades limitadas, prejudicando a compreensão de uma verdade geral. Essa visão é sempre provisória, nunca alcança uma etapa definitiva e acaba, caso contrário, a dialética estaria negando a si própria. Logo, é fundamental enxergar o todo, mas nunca temos certeza que estamos trabalhando com a totalidade correta. Porém, a teoria fornece indicações. A teoria dialética alerta a nossa atenção para as sínteses, identificando as contradições concretas e as mediações específicas que constituem o tecido de cada totalidade, sendo que a contradição é reconhecida pela dialética como princípio básico do movimento pelo qual os seres existem. Na dialética fala-se também na fluidificação dos conceitos, isso porque a realidade sempre está assumindo novas formas, e assim o conhecimento, conceitos precisam aprender a ser fluídos. Junto com Karl Marx, Engels sempre defendeu o caráter materialista da dialética. Ele resumiu a dialética em três leis. A primeira lei é sobre a passagem da quantidade à qualidade, mas que varia no ritmo, período. A segunda lei é a da interpenetração dos contrários, ou seja, a ideia de que tudo tem a ver com tudo, que os lados que se opõem são, na verdade, uma unidade na qual um dos lados prevalece. A terceira lei é a negação da negação, na qual a negação e a afirmação são superadas. Porém, essas leis devem ser usadas com precaução, pois a dialética não se deixa reduzir a três leis apenas. Após a morte de Marx, Lenin foi um dos revolucionários que lutaram contra a deformação da concepção marxista da história. A partir dos estudos da obra de Hegel, Lenin aplicou os conhecimentos na prática, como na estratégia que liderou a tomada do poder na Rússia. Com a morte de Lenin, vem uma tendência antidialética com Stalin, que desprezava a teoria. Ele chegou a corrigir as três leis de Engels, traçando por cima quatro itens fundamentais para ele. Conexão universal e interdependência dos fenômenos, movimento, transformação e desenvolvimento, passagem de um estado qualitativo a outro, e luta dos contrários como fonte interna do desenvolvimento. O método dialético nos incita a revermos o passado à luz do que está acontecendo no presente. Ele questiona o presente em nome do futuro. O que está sendo em nome do que, ainda não é. É por isso que o argentino Carlos Asdrada define a dialética como semente de dragões, a qual alimenta dragões que talvez causem tumulto, mas não uma baderna inconsequente. Então é isso aí. Nós tivemos hoje a oportunidade de falarmos um pouco a respeito da síntese, antítese e... Desculpa, falarmos sobre a tese, antítese e síntese, que na realidade tem a sua origem na filosofia clássica grega, na filosofia grega clássica, melhor dizendo, e também na dialética hegeliana, conforme nós pudemos observar aí. Então ficamos aí com essa definição da dialética hegeliana, tese, antítese e síntese. Muito obrigado pela paciência e até um próximo hangout. Antítese é uma figura de linguagem, figuras de estilo, que consiste na exposição de ideias opostas, ocorre quando há uma aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Esse recurso foi especialmente utilizado pelos autores do período barroco. O contraste que se estabelece serve essencialmente para dar uma ênfase aos conceitos envolvidos que não se conseguiria com exposição e contribuição para a especialidade em questão. Seus itens basilares são revisão de literatura, rigor na argumentação e apresentação de provas, profundidades de ideias e avanços dos estudos na área. Um fator que caracteriza a tese é a originalidade, elaborada sob a coordenação de um orientador, quando se trata de uma tese de doutorado em geral. A tese é produção de cerca de 200 páginas, podendo variar bastante esse número. É o trabalho final do curso de doutorado, elaborado depois de cursados os respectivos créditos e feita a pesquisa correspondente. Nesses casos, é desenvolvido... Alô, peste, alô. Peste, alô. Muito bem, vamos hoje entender um pouco o que vem a ser, então, a dialética hegeliana, que compõe a tese, antítese e síntese. Tese, uma tese, principalmente posição do grego, tesis, é uma proposição intelectual. Hoje, é principalmente o trabalho acadêmico que apresenta o resultado de investigação complexa e aprofundada sobre tema mais ou menos amplo, como abordagem teórica definida. É um texto que se caracteriza pela defesa de uma ideia, de um ponto de vista, ou então pelo questionamento acerca de um determinado assunto. O autor do texto dissertativo trabalha com argumentos, com fatos, com dados, que utiliza para reforçar ou justificar o desenvolvimento de suas ideias. A tese é um documento essencial para a obtenção do grau mestre, doutor, livre docente ou professor titular. Deve revelar a capacidade de seu autor em incrementar a área de estudo que foi alvo de suas investigações, constituindo-se, em real, desenvolvida sob a assistência de um orientador acadêmico, o trabalho autônomo de pesquisador sênior. Quando se trata de livre docência, o acesso à titularidade é defendida publicamente perante bancas de cinco ou mais doutores. A tese deve revelar a capacidade do pesquisador em sistematizar o conhecimento, revelando a capacidade do doutorando em fornecer uma contribuição para a ciência, primando pela originalidade. É comum empregar a locução adverbial em tese quando se pretende fazer referência a uma afirmação hipotética. ou uma afirmação hipotética. Obrigado.